Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá, está na hora do Noticiário Tortuga. Vamos falar de inovação, como ela acontece, como ela chega ao produtor e qual a importância do novo na atividade pecuária. Em instantes. Inovação. Você sabe mesmo o que representa e significa essa palavra no dia a dia do pecuarista? A gente vai explicar e exemplificar como a DSM atua nesse caminho. Como transformar todas as pesquisas e todas as inovações em conhecimento para o produtor é o tema da nossa conversa aqui agora com o Victor Carvalho. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Victor. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso em recebê-lo aqui. E, Victor, já respondendo essa minha primeira pergunta, como que a gente pode simplificar aí tudo o que a gente sabe que, principalmente, a DSM hoje, ela vem levando aí de pesquisas, levando inovações para dentro dos seus produtos. Como transformar isso em conhecimento para o pecuarista, para dentro da fazenda? A gente trabalha na área de inovação e essa palavra inovação, às vezes, aparece um pouco distante, mas ela nada mais é do que você resolver um problema ou levar uma solução para o pecuarista, seja um produto ou um serviço. Então, como que começa o processo de inovação? Primeiro, você identifica uma tendência de mercado ou um problema que um confinador pode ter ou que um pecuarista de cria e você pensa em como que resolver aquilo. E a gente tem a ajuda de todas as universidades, de todo o meio acadêmico, ela começa no meio acadêmico, você cria como você vai melhorar aquilo, você pensa nos tratamentos, então começa a pesquisa básica e a gente tem esse papel de fazer a conexão com o campo, principalmente falando de América Latina, a gente tem um centro de inovação aqui no Mato Grosso do Sul, é o centro global da América Latina. Então, a gente faz pesquisa já para saber questões que serão relevantes para o pecuarista, seja em desempenho dos animais, saúde, até no resultado financeiro do pecuarista. E com isso, resulta em diversos novos produtos, em diversos novos tipos de manejo para o produtor. Consegue trazer alguns aí, citar alguns exemplos para a gente e os benefícios que isso tem para o produtor? A DCM, a gente tem uma veia muito forte em inovação e pesquisa, então recentemente, por exemplo, nós lançamos tecnologias para a fazenda de cria, que é uma atividade que tem crescido bastante, tem sido valorizada agora, permitindo o especuarista a ter rentabilidades interessantes. Então, um exemplo é o blend Feprox, que ele tem beta-caroteno e minerais orgânicos, os tortugas, minerais e vitamina E, aumentando a taxa de preenhez das nossas matrizes. Matriz Nelore, nós temos 90 milhões de cabeças, uma taxa de preenhez que pode melhorar bastante. Então, essa pesquisa começou há 7 anos atrás, o Conselho veio do leite, nós fizemos aí 5 trabalhos com o professor Pietro Baruzelli da USP, e hoje o produto foi para o mercado e está ajudando os pecuaristas a aumentar a preenhez dele e aumentar o peso dos bezerros mamados também. Outro exemplo para os confinadores, está sempre de olho no mercado consumidor, eles são nossos clientes e eles estão pedindo produtos sem antibióticos na dieta. Então, a gente fez uma pesquisa desde 2015, mais de 7 anos, um blend de óleos essenciais, que hoje está aí presente, mais de meio milhão de cabeças por ano. O outro aditivo que foi o Raidi, é um metabólico da vitamina D, que aumenta a produção de carcaça dos animais e melhora a saúde, diminuindo aqueles problemas de saúde que tem em produções intensivas como é de confinamento. Qual que é a importância hoje, qual que é o peso que a inovação tem para a pecuária produtiva, rentável que a gente tem hoje? Perfeito. A gente só consegue ultrapassar barreiras de problemas, como a gente está falando aqui um pouco do aquecimento global, com inovação, com tecnologia nova, fazendo algo que está sendo diferente. Então, a gente tem um exemplo, um produto que foi registrado no Brasil, primeiro país do mundo, o Bover, por exemplo, um aditivo que reduz em 30% as emissões de metano. Então, a inovação, ela traz produtos que não existem no mercado, para problemas complexos, e ela traz uma solução simples que qualquer pecuarista pode adotar, no caso de um aditivo nutricional, ele pode usar na dieta dele, causando uma redução de 30% de metano, que é extremamente significativa em termos de impacto. Se o produtor, ele detecta um problema na fazenda ali, e ele consegue consertar aquilo com uma chave de fenda, mas que ele consertou o problema, isso já é uma inovação, né? Perfeito. Inovação é isso. É uma forma simples que pode ser escalada e usada por qualquer um. Afinal das contas, não adianta ela estar no laboratório, estar na universidade. Ela tem que estar lá, na prática do pecuarista, dentro das condições dele. E ela só tem sucesso quando ela é usada de forma bastante simples e que traga um benefício muito claro para todos, né? Todo esse time, todas essas pesquisas que estão aí no DNA da DSM, é em prol disso, em prol de levar inovação para o produtor, né, Vitor? Realmente. Hoje a gente só é um elo na cadeia. A gente conta com universidades, com associações de pecuaristas e, claro, com todos os clientes e consumidores. Então a gente só tenta fazer esse elo do que está na universidade e traduzir para o campo de uma forma que todos podem aplicar aí na sua propriedade. Vitor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Caio. Obrigado. Inovação é o nome mais moderno e abrangente para invenção. E invenção é coisa de mentes geniais, né? A genialidade não tem lugar e nem idade para acontecer. Ela surge em grandes organizações, no âmbito da ciência ou numa sala de aula. Vamos conhecer agora duas estudantes do Rio Grande do Norte que criaram um dispositivo para rastrear caprinos e ovinos, o QR-BOD. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora para o Rio Grande do Norte conversar aqui com duas estudantes que tiveram uma ideia inovadora. Estão aqui conosco a Graziella Silva e a Carolina Fernandes. Bem-vindas aqui ao nosso programa. E eu já gostaria de começar conversando aqui, primeiramente, com a Carolina. Carolina, bom dia. Bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. E conta um pouco mais para a gente como que surgiu aí a iniciativa do QR-BOD. Bom dia. Bom, o nosso projeto teve a iniciativa de ser criado e a ideia, porque na nossa região existem muitos criadores de caprinos, de cabras, de bodes, porque é uma fonte de renda muito grande. E como eles são animais que se adaptam muito bem, tanto na serra, que é onde a gente está, quanto também no sertão, esses animais são tão adaptáveis que eles podem ser levados para qualquer lugar. Então, por isso, tem grandes criações. Agora, nós temos um problema muito grande, que são os tipos de marcações. Que, normalmente, por termos a renda baixa para marcar esses animais, o tipo de marcação é feito a ferro-quente e com corte na orelha, que são formas de marcação que podem causar muitas doenças a esses animais. E também pode levá-los até a morte. Sem contar com a parte do bem-estar animal, né? Sim, com certeza. E o que é o QR-BOD? É uma espécie de placa, feito com garrafa pet, um crechazinho, que tem um QR Code dentro com todas as informações. Nome do dono do animal, idade do animal, peso, cartão de vacina, que é algo muito importante quando esses animais vão para abate, para a gente saber da procedência, de onde vem aquele animal, se ele está com a saúde boa, se ele está com todas as vacinas, se está tudo certo. E também, além dessas coisas, números para contatos, e-mails, para poder, se aquele animal estiver perdido e alguém encontrá-lo, poder chegar a falar com o dono daquele animal para devolvê-lo. Dentro de uma embalagenzinha com garrafa pet, fazendo um crechazinho, nós vedamos ele com fogo ou com ferro de solda bem quente, ele fica totalmente vedado, e colocamos nele algum material muito forte, tipo nylon, algum barbante grosso, que a gente pode colocar no pescoço do animal, fazendo assim, um colarzinho para ele, um carachá. E, Graziella, bem-vinda aqui também ao nosso programa, obrigado aqui pela sua participação. Conta mais para a gente aí da iniciativa desse projeto, como que vocês conseguiram chegar aí até essa solução, que foi a garrafa pet, com todo esse trabalho aí que a Carolina já contou para a gente. Bom dia. A gente se reuniu numa tempestade de ideias, né? O nosso professor conversou com a gente, para a gente ter uma ideia, mas, na verdade, o nosso grupo era composto por três pessoas. Eu, a Carolina e o João Marcos. Só que o João Marcos precisou sair, então ficou só nós duas. O pai de Carolina tem uma criação de caprinos, né? A gente chama de bodes aqui, o nome científico mesmo é caprinos. Então, a gente foi, se reuniu com ela. Então, ela disse que estava tendo uma situação na casa dela que ela não estava gostando muito bem. Os animais também têm a característica como furtivos, gostam de violar secos e propriedades alheias. Então, a gente chegou numa conclusão de que a gente queria fazer uma forma de identificação, mas um dolor. Uma forma que não prejudicasse o animal, mas que também fizesse com que pudesse controlar o rebanho. E esse projeto de vocês foi destaque na FEBRASI, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que aconteceu em março desse ano. No meio de quase 500 projetos, vocês tiveram esse destaque justamente por pensar nesses pontos que são tão importantes hoje, principalmente quando a gente fala com respeito ao bem-estar animal, né? Carolina, quais outros benefícios que a gente pode ter aí também da utilização do QR-BOD? O QR-BOD foi criado nesse intuito de animais para venda. Porém, ele também pode ser usado para animais domésticos. Não é só focado em animais de venda. Para os animais domésticos, porque a gente sabe que acontece muito de alguém ter um cachorrinho e esse cachorrinho acabar fugindo, porque veio a porta aberta, o portão aberto. E muitos dias ele só tem a coleira e não tem uma identificação. Então, como é que alguém que encontrou lá, encontrou na rua, pode devolver ao seu dono? E aí, a gente pode usar a mesma ideia do QR-BOD para animais domésticos, colocando os dados do dono, os dados do animalzinho, e também colocando outros meios de contato, como o Instagram, que é algo muito usado hoje em dia, além do e-mail. E também é uma forma tecnológica, porque hoje em dia todos nós sabemos que para tudo, praticamente, estamos usando os QR-Codes. E, Graziella, como que você vê isso como uma forma de ajudar, principalmente produtores? A gente sabe que no Nordeste tem muitos pequenos produtores, produtores familiares. Como que isso vai poder agregar também aí na produção deles? Então, aqui no Nordeste semiárido, é uma grande importância econômica para a nossa região. Tem muitos criadores aqui que vivem também nesses animais para abate. Então, o QR-Code, como forma de identificação, também vai ajudar no abate. Porque você não vai querer comprar uma carne de um animal também que você não saiba de onde é que vem, né? Então, ele vai saber da carteira de vacinação, se está em dia, se o animal está com a saúde ativa também. Sem contar também que essa forma de identificação, ela não vai prejudicar o animal. Porque, com o corte, muitos agricultores daqui tiveram prejuízo, porque os animais estavam morrendo. Tem uma doença chamada míase. O animal vai ficando doente e pode chegar até a morte, ou senão o animal pode ficar com alguma deficiência, né? Então, a gente acha que é uma forma de identificação que também pode ajudar no mercado e também pode ajudar também os agricultores a botar em prática. É uma forma eficaz, em dolor e barato. Barato e fácil do produtor usar, né? Com certeza. E nessa questão da doença, talvez muitos criadores, eu acredito que não só aqui no Nordeste, mas muitos criadores conhecem ela como bicheira. É uma doença bem feia que vai fazendo um animal ficando decadente, muito doente, muito doente mesmo, e vai levando à morte. Só que isso não acontece de um em vinte animais. É tipo muitos animais e um rebanho que vão morrendo por causa disso. Então, o prejuízo econômico que os criadores têm é muito grande. Com certeza. Isso vai trazer também maior rentabilidade para os produtores, né? E, Carolina, qual que é o próximo passo agora do QRBOD? Estamos analisando os próximos passos, né? Porque esse projeto é um projeto muito novinho. Estava praticamente recubadora. E já foi para uma feira tão grande. Então, isso para a gente, só da gente ter conseguido entrar na FEBRAS, esse aceito, já foi uma vitória muito grande. Muito grande. E isso fez a gente ver novos espaços, como a Abranje Mais. Nós recebemos muitos conselhos, muitos caminhos. E, a partir disso, nós estamos pensando em expandir essa forma de criar o QRBOD. Podendo usar acrílico, podendo usar outras formas, procurando, estamos procurando outras formas de vedá-lo. E também expandir para mais rebanhos. Levar isso para mais criadores, não só daqui da nossa cidade, tanto da minha quanto da de Graziele, mas também de outras cidades que estão aqui ao nosso redor. Levar isso, expandir mais. E vamos vendo como é que vai ser, fazendo novos testes. Ainda virá muitas novidades por aí. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos produtores ainda, principalmente os pequenos produtores que precisam desse suporte. É uma iniciativa que vocês pensaram primeiramente no bem-estar animal, então tem de tudo aí para dar certo. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Graziele. Muito obrigada a você. Obrigado também, Carolina. Muito obrigada. Você pode participar do Noticiário Tortuga. Mande perguntas, mande depoimentos, sugestões para o número da produção, que é o 11993821999. Você também pode deixar mensagens nas redes sociais. Busque o perfil arrobatortuga.dsm. E esse foi o Noticiário Tortuga aqui no canal do Boi. Nós voltamos de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho